o salve salve família beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na área chegando para trazer mais visão não é bem de free fire mas é a respeito do bluestacks para você que é emulador e não tá conseguindo jogar beleza eu recentei as configurações do meu emulador algo já tá falando qual a versão que eu tô usando onde baixar tá e como você vai configurar primeiro quero mostrar para vocês a configuração do meu computador qual que é a configuração do meu pc que eu tô usando vou colocar aqui do ladinho aqui ó o meu pc é um i5 de 9ª geração 9400f 2.9 gigahertz com 16g de ram e a placa de vídeo que eu tô usando é um rx 550 radion de 4gb de memória tá ddr5 se não me engano beleza então dito isso não tá tô usando um ssd também tá meu ssd mas se você fizer essas configurações que eu vou passar nesse vídeo mano com certeza vai dar uma melhora para caso o seu bluestacks não esteja rodando nem a 60 fps ou esteja oscilando muito beleza vou abrir aqui meu emulador primeiro vou usar o bluestacks 4.240 né aí você vai falar assim ah mas eu não tenho essa versão onde que eu baixo lá no site quando eu tento baixar só baixa a última não baixa essa versão como que eu faço para baixar ela você vai abrir seu navegador aí tá vai tá o link na descrição você vai digitar bstweaker.tk barra pt barra tá best week esse aqui é o site que você vai estar baixando aí todas as versões do bluestacks só você vir aqui em cima bluestacks aqui e aqui tem todas as versões disponíveis do bluestacks até o presente momento da gravação desse vídeo tem todas coisas incluindo a versão 5 off installer tem a 5 5 android 32 bits no lugar versão 4 aqui eu estou usando a versão do bluestacks estou usando é a mesma versão que o serol usa tá tanto que eu peguei a configuração a versão justamente de uma live dele que é a 4.240.3002 essa versão aqui ó tá vendo tá é a versão 64 bits porque eu tentei instalar 32 ele disse que o sistema não é não aceita como que eu sei qualquer versão do meu sistema mesma coisa vou clicar com o botãozinho direito aqui embaixo no meu iniciar vou escolher que sistema vai vir para essa tela e aqui eu vejo qual a versão do meu windows tá então a versão do meu windows é 64 bits ou x64 beleza baixa a versão tenta a 240 primeiro se não der certo vai na 260 ok baixou ela instalou bonitinho configurou não mexe na configuração dela aqui ainda cara só baixa ela configura o seu google baixa o free fire e tenta rodar beleza vou abrir aqui o free fire enquanto ele vai abrindo eu vou mostrar pra vocês qual a configuração que tá aqui ó ele tá dessa forma aqui eu configurei desse jeito aqui cadê deixa eu fechar aqui eu poder movimentar que essa tela beleza visualização então tô no modo tablet ele por padrão já vem aqui ó 1280 720 240 dpi o engain tá para modo desempenho tá o renderizado gráfico tá o pngl não tá direct x certo como a minha placa é uma rx 550 ela não tem aqui porque essa aqui é só para as placas de vídeo mesmo que eu tente clicar não vai tá textura deixei do jeito que está desempenho por enquanto eu vou deixar 22 só para mostrar para vocês taxa de quadro está em 60 que é o padrão que ele vem tá vou pedir para mostrar aqui só para vocês verem ali embaixo o fps ali embaixo tá 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 ó travado no 60 notificações desativem todas as notificações você baixar desativa tudo mano desativa tudo aqui o que isso aqui ocupa também um pouco de memória do simulador beleza vamos aqui ó preferências deixa tudo do jeito que não tá aqui ó vai pausando o vídeo aí você vê nas configurações certinha beleza dados do usuário deixa de editar avançado por padrão ele vem nessa aqui eu vou deixar nessa aqui só para vocês verem como é que tá onyplus 5 teclas de atalho não mexi configuração do jogo otimizar e deixei marcar isso aqui e essa aqui é sensibilidade por enquanto tá é só para mostrar para vocês aqui ok vamos entrar aqui no jogo vamos lá vamos entrar aqui no jogo vamos ver lá o fps quanto é que tá no jogo configuração dentro do jogo mano vamos fechar aqui tudo dentro do jogo olha como é que tá minha configuração aqui ó cadê controles coleta aqui tá no ultra alta resolução e a sombra ligada beleza e alto fps para ele rodar no 60 junta como é que tá ali ó 60 na hora que tá passando até do 60 mano ali ó ó tá vou entrar numa partida clássica para mostrar aqui primeiro para vocês só para vocês terem uma base aí como é que está oscilando não no padrão nesta versão 4.240 beleza vamos entrar aqui ó no lobby ele sempre oscila um pouquinho deixa eu pôr tela chega aqui ó no lobby ele oscila um pouquinho ó pouquinho nada lá caiu bastante 26 46 35 tá vendo ó não tá legal mano 50 cara tá horrível desse jeito né peraí que eu vou já mostrar para vocês a procura só entrar na partida para vocês verem como é que vai ser a configuração tá ó tá 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 forte mano nessa configuração aqui mano se o seu pc não for tão potente não tiver tanta memória rana tiver um processador legal o que vai acontecer nessa configuração que você vai tá rodando a 15 20 fps e é isso que a gente vai mudar é isso que a gente vai melhorar neste vídeo aqui então já deixa aquele likezão para fortalecer se inscreve no canal ativa a notificação para você não perder o próximo vídeo beleza tá tá ajudando a gente vamos cair aqui já deixa eu ver onde vai cair gente vai cair gente para ver como é que tá tá indo eles estão indo aqui na massa elétrica beleza deixa eu me ajeitar aqui não sou pro play tá então não espere jogadona aí não e ainda mais que você é bugado desse jeito aqui bora lá vamos cair aqui tá padrão tá do jeito que eu baixei só a gente vai aumentei lá tudo com o máximo que tinha não compensa você colocar um suave no emulador mana mas se seu pc for muito fraco aí você coloca do contrário cara não compensa você mexer e colocar para o suave o cara lá no meio tá caindo aqui na casa l e aí pegou o capa demorei para caramba para subir mais subir tá vendo 56 60 tá mais ou menos andar de jogar desse jeito dá mas a gente pode melhorar isso aqui cara e é isso que vai melhorar vamos só pegar o nosso token ali eu acho que vai descer alguém lá de cima o cara de outra ocasião ele fala assim aí gente que ele tá caminhada eu vou lá pegar ele e aí a famosa aqui ó grosinha se bem mano que a parafalta melhor que a grossa eu tô achando o cara eu não tô com a skin da grossa vou deixar essa grossa aqui de presente para alguém que vier aqui vamos sair aqui tá tão vendo aí como é que tá né ó não tá tá passando de 60 tem hora que nem no 60 chega mano ele fica só nesse 50 e 49 tem hora que nem no 60 chegue em beleza 58 fps tá uma maravilha eu tenho moeda mano tem só uma moeda deixar juntar mais muito bem não vou não vou chegar a terminar essa partida galera que essa partida é só para mostrar para vocês tava só tem ó ó como fps caiu legal ali dentro da cara ó como tá travando 50 talvez na edição do vídeo vocês nem o cara vindo ali eu tô falando eu acho que eu peguei a ciência da parafalva que eu tô conseguindo subir os capa nela mano é nela e na grossa mas eu consigo subir as outras armas eu não consigo subir deixa eu pegar essa balbó aqui mano apesar que eu não tô gostando de jogar de balbó da balbó para mim ela tá muito bugado velho para retirar olha o Luciano de mochila aberta e bora e deixa eu ver aqui outra coisa ó como é que tá mano no vídeo no final vocês vão ver mas aqui para mim tá engasgando porque eu sou acostumado a jogar em 90 85 fps 90 90 90 fps que é o máximo que chega beleza vou entrar aqui dentro dessa casa e vou fazer configurações agora vocês verem se vai ficar melhor ou não deixa eu só achar um lugar que eu esconder aqui legalzinho acho que aqui não vai vir ninguém não não é possível que vem um cara aqui mano tá deixa eu tirar essa arma dali de fora porque senão dá para o cara vir lá de fora ok muito bem vamos lá vamos começar agora configuração deixa lá tudo no ultra que eu falei né agora uma configuração aqui dentro primeira coisa visualização resolução do seu monitor não vai com essa porque fulano joga no ultra hd 1980 não mano vai na resolução do seu computador botão direito personalizar é personalizar não aqui configuração de exibição a minha resolução é 1600 por 900 então é essa resolução que eu vou colocar aqui para não forçar a placa de vídeo não forçar o meu pc certo então visualização 1600 por 900 quando eu apertar aqui ele vai reiniciar não tem problema vamos reiniciar a gente tá ligou beleza já vai dar um tchan já no gráfico mas o fps vai continuar uma bosta ainda peraí que a gente vai arrumar agora já deixa o like bebê vamos lá ó vamos entrando aqui já no free fire você vai ver que o gráfico já vai estar mais bonito a tela vai ficar mais bonito para entendeu vamos lá vai vai entreta que eu tenho primeiro clicar aqui porque senão vai cair lá e eu vou acabar dando desconexão lá por inatividade quase isso né tá enquanto ele entra aqui não dá porque se eu for mexer qualquer coisa que ele vai vai fechar o vídeo vai fechar o jogo e eu não vou eu tenho que clicar para entrar aqui primeiro vai dar reconectando vamos lá e vai dar reconectando agora vamos lá configurações beleza já vim na visualização coloquei a do meu monitor deixar 240 dpi mesmo engain aqui já vamos ter outra mudança no engain você vai por aqui ó se você não grava vídeo você não faz live você pode mexer aqui no desempenho coloca o máximo 4 e 3 coloca o máximo que tiver aí no seu pc e se você não fizer live e não gravar vídeo se você grava vídeo faz live e se você não tiver um processador bom ou uma memória boa tipo acima de 8 giga aí você só mexe aqui e deixa aqui dois beleza aumentei aqui o que eu vou fazer agora ativar altas taxas de quadro colocar no máximo tá aí ele vai pegar 240 PS não o máximo que vai chegar vai ser 90 muito bem vamos lá salvar reiniciar agora como eu aumentei a quantidade de núcleos do processador depende do seu processador também tem processador que só tem dois tiver dois deixa no dois se ele tiver quatro deixa no dois por enquanto se ele tiver seis que nem o caso do meu aí você coloca no que tá ali que é quatro acho que se não me engano né deixa eu só ver que esse é quatro mesmo aqui é quatro se você tiver tiver só dois deixando dois mesmo se tiver quatro pode por um quarto você não gravar vídeo feito isso pronto vamos entrar aqui no jogo vamos dar outra carga de corrigirinha lá no jogo e eu vou estar mostrando mais outra configuração galera não adianta o vídeo não pula porque pode dar ruim aí para você depois depois você vai no comentário comentar coisa que eu já tô falando aqui no vídeo beleza vamos pôr tela cheia olha lá meu FPS deixa entrar no jogo então o que que eu mudei só a resolução quantidade de memória RAM do emulador processador módulos do processador tá foi o básico foi mais ou menos que eu e ativei ali para mostrar o FPS alto FPS deixa eu sair aqui fora ele vai tipo meio que dá uma carregada ainda que nunca no gráfico novo já tá mais bonito agora né vou ver se você pode ter um cara vindo aqui ó e renderizou tô sem mira não deu nem de jeito que o cara tá 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 no morro lá ó já tô com 80 FPS 92 81 viu já deu uma melhorada legal e olha lá 80 eu quero jogar no 90 mano eu vou conseguir pôr no 90 vocês vão ver acompanha o vídeo ó já deu uma melhorada 74 e eu tô gravando direto pelo gravador da placa mãe aí eu tô gravando da placa de vídeo aliás aí a minha câmera fica ali na fica fica bem aqui na frente aqui da tela moleque é ruimzão que eu consigo ver essas outras coisas quando eu gravo pelo OBS fica melhor olha lá o cara na pedra lá já me viu o caramba será que ele me viu viu acho que é dois hein olha lá aqui lá tá tá no aberto o cara aí pegou de novo um monte ó 90 FPS eu vou arriscar subir cara é capaz de me dar um capô não tiver subindo ó ó mas ainda tá oscilando tem hora que ele tá caindo para 70 aí chega em 90 mas não tá ficando na casa dos 80 90 95 não tá cravado a gente vai fazer a configuração já já que vai resolver isso vamos tentar matar mais um aqui só para mostrar o meu ping ó ele é 50 48 50 é porque eu moro no norte do brasil tá galera então por isso que ele é nessa faixa aí e não fica melhor que isso cadê o carinha e chamando carinho vazou e sumiu beleza ó 85 90 não tá fixo eu acho que eu vou voltar lá atrás vou me esconder de novo me esconder ali na escola e vou por outra configuração Ah, o cara ali. Analógico. De novo, mano. Acabei de morrer. Agora eu pôr o analógico. Oh, analógico desgramado. Ah, mano. Esses caras de analógico é muito chato, cara. Esses caras são muito chatos, mano. Nossa senhora. Tá, beleza. Vamos lá. 83. Vou mexer assim mesmo. Deixar a tela dele aqui pra gente mexer. Agora o que eu vou fazer, mano? Vou aqui nas configurações. Vamos lá. Configuração do jogo. Avançada agora. Tá, então a primeira coisa. Mexi aqui na visualização. Coloquei a resolução do meu monitor. Coloquei a DPI. O Engine. Eu coloquei o máximo que tinha de núcleos. Coloquei o máximo que tinha de RAM aqui disponível nessas configurações pré-definidas. Aumentei o FPS. Ativei aqui a taxa, né? Ativar o 240. E agora eu vou aqui em avançado, mano. E aqui tem outro detalhe. Aqui eu vou escolher o Asus ROG Phone. Asus ROG 2, certo? Escolhi salvar. Ele fecha automaticamente ali o Free Fire. E vamos entrar de novo. Isso é o suficiente, galera, pra pegar os 90 FPS. Ele vai ficar entre 80 e 90 FPS oscilando ali. Já dá uma melhora enorme se você tá com muita queda de FPS. Porque essa queda de FPS que dá de 80 pra 90, você não vê muita diferença jogando, tá? Então isso já ajuda. Olha lá quanto que tá lá o 200, 300, tem hora que dá muito ali, mano. São dois perfis que você vai testar. Você vai testar o Asus ROG 2 e vai testar também o Samsung S20+, que tem ali nesse perfil. Você pode testar esses dois, tá? Você pode testar aqui, ó, no Engine. No Engine não, aqui no dispositivo avançado aqui, ó. Asus ROG 2 ou você pode testar também esse S20+, tá? Aí você testa um dos dois e comenta aqui embaixo qual que ficou melhor pra você. Beleza? E agora, ó, ó, o FPS quanto é que tá ali, ó. Agora ele vai ficar nessa casa aqui, ó. Entre 80 e 90, ele vai ficar oscilando aí, ó. Junte-se ao combate. Ó, 88, 90, ó. E seja uma lenda. E agora ele não passa tanto de 90 que nem a gente tava oscilando muito. Ele vai ficar nessa faixa aí. Já dá um tchan bacana. Outra coisa que você tem que fazer é configurar o FPS pra ficar cravado. Você vai aqui, ó, no seu Google. E você vai digitar aqui, ó, no Google. Tá? Vou entrar aqui no Google. Você vai digitar assim, ó. Ó, 90 FPS BlueStacks. Só digita isso. Primeiro link aqui, ó. Como jogar Free Fire a 90 FPS. Você vai entrar aqui nesse link e vai fazer esse passo a passo aqui. Tá? Se a sua placa for... Ó, aqui tá ensinando tudo isso que eu falei, ó. Device, vai colocar no máximo. Vai pôr aqui Google Pixel 2, que tava Google Pixel 2 XL. Você vai pôr no Asus ROG 2. Você vai salvar. Vai vir no Engine de novo. Vai vir aqui. Aumentar aqui, ó. Enable. Alta FPS. Alta as taxas de FPS. Pôr no 240. Salva. Aí, se a sua placa de vídeo for NVIDIA, você vai fazer essa configuração aqui, ó. Que ele tá explicando aqui certinho, ó. Como que você vai fazer. Depois, se a sua placa for AMD, que nem o caso da minha. Você vai fazer isso aqui, ó. No modo Game. Vai adicionar aqui o jogo. Vai pôr prioridade nele, cara. E vai desativar essas paradas aqui, tá? E aqui no Windows, também você vai fazer outra coisa. Você vai vir aqui, ó. No seu Windows. Você vai clicar com direito. Vai vir aqui em Personalizar. Personalizar não. É aqui, desculpa. Vai aqui em Configuração de Exibição. Você vai rolar aqui embaixo. E vai ver se o seu Windows tem essa opção aqui, ó. Opções de Configuração de Elementos Gráficos. Clicou aqui. Tá vendo que eu tenho um adicionado aqui? Você vai vir aqui, ó. Em Procurar. Você vai procurar aqui, ó. Na sua. No disco C. Você vai procurar aqui. Arquivos de Programa. Bluestacks. Tá? E vai escolher o Bluestacks HD Play. Aqui, ó. HD Play. Vai adicionar ele. Tá? Ele vai tá aqui, ó. Eu acabei de adicionar ele. Vai ser um desses dois assim, ó. Aí você vai clicar nele. Vai em Opções. E vai marcar aqui, ó. Auto Desempenho. Tá? E vai salvar. Isso aqui já vai dar um... Tchan também aí pro seu emulador rodar mais liso. Beleza? Então essa é só uma dica, galera. O vídeo ficou um pouco longo, mas espero ter ajudado vocês. Se ajudei, já deixa aquele like aí. Se inscreve no canal. Ativa a notificação. Compartilhe esse vídeo aí com a galera. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Eu sou Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Tchau.